Fala rapaziada, mano, pega a visão, vem aqui pra falar uma coisa só Esse vídeo aqui não é dica de investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 milhão aqui e tu vai fazer 1 milhão Isso é impossível acontecer, mano Então vai no sapatinho e fica tranquilo Não usa algo que você precisa 100%, tá ligado? Então vambora pra cima aí naqueles piques Deixa muito like aí, olha lá, vambora Fala rapaziada, mas o vídeo não pra vocês, tá ligado? Já deixa muito like aí naqueles piques, mano, pega a visão Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Pra ficar atento Mano, pega a visão, estamos nele aqui, no Toradas, tá ligado? E você já sabe Quando nós tá neles, tem que ter o Oclean Tá ligado? Porque esse Oclean aqui, parceiro É o amuleto da tropa Quando ele faz isso daqui sozinho, tropa, ó Quando ele abaixa, vai vir coisa boa, parceiro Então deixa muito like aí, vambora pra cima Naqueles piques mais pra frente 50 likezinhos aqui, tá? 50 like, tá bom Tá ligado? Pra gente continuar postando mais e mais e mais E é isso, vambora pra cima Se você for novo no canal também, parceiro Tu se inscreve, né? Como é que tu vai comprar? Tu vai entrar no cinema e tu não vai pagar a entrada Tá ligado? A nossa entrada aqui, parceiro Pra tu assistir esse espetáculo aqui Essa estrutura metálica aqui Diferenciada mais bonita do Brasil Tu tem que, ó, deixar o like e se inscrever, tá ligado? Então vambora pra cima, parceiro Estamos com 12 mil, basicamente 12 contas aqui, tá ligado? Nossa meta aqui é fazer 13 Quem sabe 14 Pra gente ficar tiga Porque eu tô subindo essa banca aqui de pouco em pouco Tá ligado, rapaziada? Então vambora Vocês viram aí no vídeo anterior Nós deu uma macetada de leve E é isso, né, parceiro? Vamos pra cima Deixa eu só escrever aqui Pra eu anotar Qual foi o vídeo que eu soltei Ainda há pouco, tá ligado? Vou botar Ah, beleza Agora tá certo, né? Ah, tá certo Vambora, troca, pra cima Passei, mano Aquele espicão lá, ele Vou começar aqui com 10 10, 10, 10 10 tá tiga no modo turbo E eu vou começar diferente Vou rodar 10 no manual E 10 no modo turbo Opa, pá Que o que, o que, hein, maluco? Que o que, o que, hein, malucão? Faz isso não que eu vou ficar Ah, pá Você já sabe Quando o óculos desce, tropa Não tem jeito, tá ligado? Ó, ele desce sozinho, ó Pessoal, foi eu falar do óculos E mexer nele que aqui Ó, ó É uma muleta Eu falo pra vocês É uma muleta, parceiro Isso daqui é uma muleta do canal Não vendo, não troco E não dou esse óculos pra ninguém, parceiro Virou a nossa muleta Acabou Virou a nossa muleta É isso aí mesmo Não vou fazer mais vídeos Sem esse óculos no touro Não faço mais Não adianta Não adianta Se eu perder esse óculos aqui Algum dia ou algo aconteça Não jogo mais o touro Porque sem ele eu não consigo Sem ele não dá Sem esse óculos não dá, meu amigo Não dá Vamos embora Vamos embora Vamos deixar ele Deixar ele aqui, ó Tiga Pra ele não ficar né Toda hora E ser bando aqui, ó Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Será? 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 Será ser um sinal? Rapaz Rapaz Não brinca Será? Será que tem um sinal aqui, filho? Mais uma Rapaz O que, o que, o que, hein? O que, o que, o que? Não cai sozinho Não, se não Não vai entender, hein? Solta o bonizinho pra nós, Turin Vamos, solta o bonizinho pra nós Solta o bonizinho pra nós Vai ficar tiga Só um bonizinho só Mais nada, amor Só um bonizinho vida Vou subir? Não, vou subir não Subir não Vou gerar uma de 10 novamente Tá ligado? E a gente sobe a bet pra 15 Na próxima Pô, nós mantém Porque eu tô sentindo que ele vai pagar aquele bonizinho Tô sentindo que ele vai pagar o bonizinho Ou vamos lá, ele Tô sentindo que ele vai pagar o bonizinho, parceiro Se bem que ele já pagou duas vezes o outro, tá ligado? Não sei Não sei se essa bete aqui tá propícia de pagar um bônus não, hein? Não sei se ela tá propícia de pagar um bônus não, hein? Mas o ovão tá vindo O ovão tá vindo, isso que importa Nós gosta é do ovo Lá ele Ah, que pô Qual é, maluco? Qual é, maluco? Qual é, maluco? Entretenimento, após Entretenimento 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 Vambora Nada disso não É entretenimento Só que Cada coisa Mano, vai vir um 10x pra nós Vai vir um 10x Vai vir um 10x, amor Vai vir um 10x pra nós Cadê? Apá Vou subir pra uma de 15, rapaz Vou subir Vou gerar pelo menos 30 rodadas nessa de 15 aqui Já foi uma Quer dizer, já foi 10 Né? Aparentemente Por quê? Ele já ameaçou 3 ou 4 vezes Se eu não me engano foi 3 vezes Na bet de 10 E foi onde a gente começou Se ele ameaçar aqui A gente vai pra de 10 de volta E pega o bônus Já tá tudo Já tá tudo Ó Já tá tudo na mente Meu amigo Já tá tudo na mente aqui, ó Certinho, ó Tudo na mente Vambora Vambora Ameaça do jeito que nós gostamos Vai, bobo Vai, bobo Ô, 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 ô Ê, não escapa não De 10 Escapa não Na de 10 Vambora Vambora Tá tudo na mente já Certinho feito Já tá certinho feito Pra tu pagar o bonozinho Pra tu pagar aquele bonozinho Tudo Tudo Na mente aqui já decorado Pra tu fazer a boa pra nós Vambora Vambora Pra cima Pra cima que o óculos O óculos Paga 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 Cabeça de ovo Paga Essa de 30 Essa de 30 Tá mandada Paga cabeça de ovo Vambora Vambora Cabeça de ovo Qual o cara de sovaco De grilo Vambora Fih Hum Mano Papo reto Se tu não pagar Se tu não pagar Eu vou trocar Eu vou trocar Vou pro Fortune Rabbit Ou Tigre É contigo Se tu não pagar Eu vou pro Tigre Ou Fortune Rabbit Papo tá dado Papo tá dado Papo tá dado Papo tá dado É isso aí mesmo Se tu não pagar Esquece meu amigo Se tu não pagar Esquece vida Esquece Se tu não pagar Eu vou ralar Deixa eu olhar Até pra tua cara Aqui Vou até olhar Pra tua cara Começou hein Será Não Não me iludiu não Tu não me iludiu não Passei Vamos paga 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 Porque eu tô sendo Muito blá 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 Tigo Torão Papo reto Tô sendo Muito blá 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 Tigo Tô sem blá 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 Não quero nem Que tu vende De muito papinho doce Nem vende papinho gostoso Não quero conversa com tigo Não Só quero que tu pague Desse jeito Nesses piques Só quero que tu pague Só isso Mais nada Vamos 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 Falta quinhentinho só Só quinhentinho pra nós Bater essa meta Vamos paga esse bônus então Cabeça de ovo Vambora maluco Paga esse bônus pra nós Pra nós sair Só um bônusinho Só um bônusinho pra nós ficar tiga Vamos Um bônusinho pra nós ficar tiga Vamos 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 Mano É só um Cara eu não aguento Tomar você ameaçando Ah Meu Deus Opa 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 Será Será Tropinha Será 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 Ela Não quero Vai Mano Tu tá Mandado Tu tá Mandado Torão Vou te deixar sozinho Pai Se tu não pagar Vou te deixar sozinho Eu tô te avisando Torão Estou te avisando Se tu não pagar Vou te deixar sozinho Estamos com 300 de lucro Tiga Mas eu só quero mais 800 Toro Mas nada Mas nada Torão É isso É isso É isso Papo reto Eu gosto muito de você Toro Eu gosto muito de você Você é um monstro Você é um monstro Vou parar Vou parar Vou parar Vou continuar pra quê? Vou continuar pra quê? Eu sou maluco Aí eu arrisco Vamos lá Vamos lá Fazer as contas Fazer as contas Começamos com 12 Correto? Começamos com 12 Mil a zero Minha meta é o quê? 13 contas Não cheguei na meta? Não cheguei Por causa de 100 reais Aí eu tô ali jogando Ah, quero pegar 13 mil Aí eu desço pra 800 Desço pra 700 Desço pra 200 Desço pra 11 mil Do nada Aí eu desço pra 10 Aí eu tilto Já era, tá ligado? Mano, tu chegou perto da tua meta Ou algo do tipo? Isso que eu sempre falo no vídeo Mano, eu sempre falo Eu sempre falo Mano, vocês tem que pegar a visão Tu chegou perto da tua meta, parceiro? Tu rala 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 Chegou perto Ou ultrapassou Bateu a meta Mete o pé Mete o pé Nem vem Nem vem querer voltar mais tarde Ou algo do tipo Vem no dia seguinte Se tu quiser Dois dias depois Tanto faz, tá ligado? Bateu a meta Rala, parceiro Vambora Pra cima Naqueles piques Mais pra frente O tourão Deixou forte Novamente Então vambora Deixa o like aí Tamo juntão E vambora Que já já vai ter mais um Na verdade Acho que esse vídeo aqui Deve estar saindo duas horas Tá ligado? Deve estar saindo É, em torno de uma hora Duas horas Vai ter mais vídeos Daqui a pouco, tá ligado? Então deixa muito like aí Tamo junto Se você não for inscrito Já se inscreve aí E é nóis Fé Tchau 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 Tchau